Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre Red Dead Redemption 2, esse jogão que chegou agora em 2018 e chegou pra fazer história no mundo dos games. Além de uma jogabilidade incrível e uma boa história, Red Dead 2 nos traz muitos segredos também. A Rockstar criou vários easter eggs de variados tipos, então nesse vídeo aqui eu separei algumas coisas bem macabras, assustadoras e às vezes até perturbadoras que acontecem no mundo de Red Dead Redemption 2. Se você acha que na época do Velho Oeste era apenas dar tiro pra todo lado, você tá bem enganado. Então bora pro vídeo que eu vou te mostrar tudo que tem de assustador em Red Dead 2. Uma coisa que vemos muito enquanto estamos jogando são trens. No jogo você vai assaltar eles, você vai até usar esses trens como viagem rápida também, mas o que você não imaginava é que o jogo esconde um segredo referente a um trem específico. A primeira coisa macabra que você pode encontrar em Red Dead Redemption 2 fica em Scarlet Mindown. Basta você chegar lá à noite nesse local e ficar esperando até mais ou menos umas 3 da manhã perto do trilho do trem. Eis que vai acontecer o seguinte. Exatamente galera, um trem fantasma vai aparecer. Sensacional né? Você até pode tentar andar dentro do trem, você pode passar por dentro dele e você vai conseguir. Mas assim, você precisa ser um pouco mais rápido pra fazer isso porque ele some rapidamente. Ele vai até certo local e depois ele desaparece. Uma das referências que a Rockstar pode ter usado pra criar esse segredo, esse easter egg, seria o boss de Final Fantasy 6 que é o Phantom Train. Que tal a gente passar pro nosso próximo segredo assustador da lista? Mas não vamos sair do tema fantasma ainda. Esse segredo assustador se encontra em uma cabana a oeste de Bayou. Entrando nessa casa você vai ver uma tela de pintura. O grande segredo aqui é que quando você vai visitando a cabana várias vezes, a pintura vai se completando, como se alguém estivesse pintando ela aos poucos. Quando ela finalmente fica completa, você olha pro espelho e vê um homem, que parece muito o cu do quadro, bem atrás de você. Mas quando você se vira não tem nada. Essa com certeza, jogando a noite no escuro, é um belo de um susto. Outro fantasma assustador que temos no jogo podemos dizer que é uma noiva fantasma. Podemos encontrar ela gritando no meio de uma floresta em Scarlet. Aliás, essa é a mesma região do trem fantasma. Nessa região, a gente tem muitas coisas sobrenaturais acontecendo. Podemos ver esse espírito falando coisas assustadoras de como ela foi morta. Mas nem tente chegar perto dela, ela sempre vai desaparecer quando você tentar. Mas uma dica boa é você usar o binóculo pra ficar ouvindo e vendo ela de longe. Que tal a gente sair um pouco da floresta e ir pra cidade grande? Em Sandenes, que é a maior cidade do jogo, a gente pode encontrar lá o Edward do Crepúsculo. Quer dizer, não é o Edward, a gente pode encontrar um vampiro. Mas pra encontrar essa criatura aterrorizante não é tão fácil assim. Por toda a cidade existe várias mensagens escritas nas paredes te dando dicas. Elas que vão te indicar a localização certa do vampiro. Quando você chegar no local, você vai encontrar a criatura matando uma pessoa. Aí fica a seu critério quanto tempo você vai ouvir ele falando até você meter um tiro na cara dele. E aí, o que achou do vídeo? Gostou? Não esquece de se inscrever aqui pra não perder os próximos. Deixa também o seu like e compartilha com aquele teu amigo que é todo cagão e tem medo dessas coisas aí de terror. Bom, aqui quem falou com vocês é o White e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, fui! Tchau, tchau!